Saudações, nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com você e com todos vocês. Percebemos que alguns de vocês estão começando a reconhecer que possuem dons e habilidades espirituais, e também observamos que vocês não apenas os acessam, mas também os deixam brilhar. Vocês têm tido tempo de sobra em mãos, não apenas para a introspecção, mas também para ficar inquietos e tendo tempo suficiente para reconhecer os dons e habilidades que flutuam na superfície de sua consciência. Esta é uma notícia maravilhosa para vocês, como as pessoas que estão acessando esses presentes, e é uma notícia ainda melhor para o coletivo humano. Pois todos se beneficiam do compartilhamento de seus presentes e habilidades com o maior número de pessoas possível. Vocês podem sentir que não estão qualificados, ou ainda, que não são bons o suficiente para começarem a compartilhar, mas confiem em nós quando dizemos que a humanidade precisa de vocês e do frescor de sua nova voz, sua nova perspectiva e as novas energias que vocês estão acessando como uma nova geração de indivíduos despertados que estão prontos para sair e avançar para um público maior. Alguns de vocês estão se escondendo, não permitindo que seus dons e habilidades sejam experimentados por outros, e entendemos de onde vem essa apreensão. Sabemos que é um desafio se colocar lá fora, mesmo que vocês sejam tão desesperadamente necessários, e mesmo que seus companheiros humanos estejam os convocando. Vocês são os curandeiros, médiuns, canais, clarividentes e muitos outros rótulos que levarão àqueles que estão apenas acordando neste momento. E, como dissemos muitas vezes antes, os despertares em massa estão sobre vocês, e continuarão. Portanto, vocês serão mais procurados por aqueles que estão apenas acordando agora. E mesmo aqueles que estão acordados há algum tempo podem se beneficiar daqueles que estão começando a reconhecer o que tem a compartilhar, o que está borbulhando e brilhando tão intensamente dentro de vocês. Vocês estão prontos, e esta é a hora. E se vocês precisam de algum sinal do universo para começarem a se colocar lá fora, considerem esta transmissão esse mesmo sinal. Somos o Conselho Arctoriano, e gostamos de nos conectar com você e com todos vocês.